Olha aí, J.I. Goiás Parado, parado Aí, ó, gente, uma Brasília Impossível filmar, você vai ficar filmando dia inteiro E não consegue vencer tanto caminhão Olha aí, pessoal É J.I. indo pra Brasília J.I. indo pra Brasília Segura, Brasília O bambu tá gemendo O pão vai tourar Olha aí, ó O bambu tá gemendo E olha, quando eu cheguei aqui, já tinha passado quase meia hora de caminhão, de carreta, de carro Eu peguei mais ou menos a metade É gente, é carro pra caçamba É muita gente Brasília vai tremer Brasília vai tremer E olha, quando eu cheguei aqui, já tinha passado quase meia hora de caminhão, de carreta, de carro E aí, gente, como a Brasília, impossível filmar, você vai ficar filmando o dia inteiro e não consegue vencer tanto caminhão.